E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gamma Adopter incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, R$ 472 tem aqui. Batalha contra bot, lançamento no csgo.net. Agora tem como batalhar contra bot. Mano, contra 3 bot a chance de ganhar é 25%. Vamos começar testando 1x1. Vamos colocar 3 caixas de alpe, 3 caixas easy knife. 134. Dá para tirar uma dessa, colocar 3 dessa e 5 culvert. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar 1 bot e vou testar essa paradola. Eu contra o bot, bot e shark. Vamos ver. Eu contra o bot e shark. Eu acho que estava tendo muita pouca utilização na batalha porque pouca gente estava indo na aba batalha para batalhar contra os outros. Eles colocaram esse sistema de batalhar contra bot, velho. Não sei se é agude, porque querendo ou não, o legal da batalha é sempre alguém sair no lucro, né? Sempre alguém sair no lucro. Aqui, se o bot ganhar, alguém sai perdendo. Então, eu estou dando uma surra no bot e shark. Não queria falar nada, não. Ganhei. Chufa, bot e shark. Está lá, está lá. Ganhei. Primeira batalha easy. Agora eu vou fazer contra 2 bots. Já vai ficar um pouco mais difícil de ganhar. Mas vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Criado, vamos. Mas ganha o que na batalha? Ganha o item de todo mundo. Então, tipo, quem ganha a batalha, ganha todos os itens. Agora é contra o bot shark e o bot Joe. Ih, o Joe já acabou. Aqui já acabou já. Vamos! Aqui eu já ganhei. Aqui eu já ganhei, irmão. Aqui já acabou. Pode pagar, pode pagar. Aqui eu forrei. Aqui eu forrei. Aqui eu forrei. Paga. Paga. Apenas paga. E aí eu vou ganhar não só os itens que eu ganhei, assim como os itens que o bot shark ganhou e o Joe ganhou. Então aqui a gente forrou pra caralho. Agora a gente vai fazer a última batalha. Só que agora a gente vai fazer contra 3 bots. Bora. 3 bots no rolê. Agora não vai ter como ganhar não, mané. É que querendo ou não, o legal da batalha é fazer contra outra pessoa. Por quê? Porque alguém vai sair lucrando no final das contas, saca? Perder pra bot é tiltante, pô. É legal esse formato de batalha contra bot? É legal, mas batalha contra a gente é muito mais legal, velho. Muito... Forrei de novo. Pode pagar. Pode pagar o Saulinho. Pode pagar o Saulinho. Pague imediatamente. Imediatamente. Vixe. Não vai foder comigo, bot albert. Caralho, eu achei que o bot albert ia ganhar, mano. Mano, 3 batalhas, 3 vitórias, irmão. Eu não vou vir aqui vender tudo, não, porque tem a alp gangner que eu ganhei hoje. Até postei lá no Insta. Ganhei uma alp gangner, só que tá dando erro na hora de retirar. Então eu vou deixá-la quietinha aqui. Essa boteira fly aqui é de vocês, ganha essa feneco também. Eu vou vender esses itens aqui na mão mesmo. Guys, o que eu vou fazer? Eu acho que a feneco dá pra eu vender também. Velho, eu vou fazer uma batalha surreal contra esses bots. Eu vou fazer uma batalha... Tá fácil de ganhar mesmo, pô. Agora você vai levar fumo. Então vocês acham que eu tenho que fazer umas batalhas aí pra tentar esquipar a red antes de meter a batalha final? Pô, mas eu já ganhei 3 seguidas. Não existe um mundo que eu ganho 3 e não ganho a quarta, pô. Existe pra caralho. Esse é o mundo que mais existe, clã? Aqui, ó. Pra vocês verem, eu ganhei todos os itens de todos os bots, velho. Então o preço que eu paguei, por exemplo, em uma covert, é como se eu tivesse aberto 4 covert quando eu ganhei a batalha, né? Se perder também não ganha nada. Esse é o risco. Eu vou tentar fazer uma batalha pra eu perder. Aí depois que eu perder duas batalhas seguidas, eu faço a batalha final. Mano, gente, foi pra quase mil dólares. Vamos lá. Eu vou fazer uma batalha aqui pra eu perder. Tipo, 10 caixas de alpe. Eu vou perder isso aqui. Vamos lá. Eu quero esquipar a red, entendeu? Eu quero esquipar a red. Bora. Ó, o bot Albert já começou naquele jeitão. Aqui eu já perdi já, tá? Os bots passaram o trator, ó. É o bot Bob e o bot Joy. Eles tão que tão. Mano, eu acho que eu peguei a visão. Quando tem o bot Shark, é easy win, velho. O bot Shark dá a vitória pra nós. Quando não tem o bot Shark, é derrota. Aí, ó. Aí, ó. Quando não tem o bot Shark, é derrota. Tá, perdemos uma. Vou perder de novo. Bora. Não tem o bot Shark de novo. Aqui eu perdi novamente. É, é, é. Quando tem o bot Shark, eu ganho. Quando não tem, eu perco. Olha o bot Joy. É, o bot Joy tá me dando uma surra. 43 dólar. 43 dólar. Opa. Aí, ó. Ganhou a corticeira de 14 dólar. Tá, perdemos mais uma. Perdemos mais uma. Agora... Uma batalha de praticamente 4 mil reais. Eu vou. Contra os bot. Por favor. Meu Deus do céu. Faz a boa. O bot Shark tá aqui. Vamos, bot Shark. Você me dá sorte. Não. Tu não vai ganhar, né, bot Shark? Bot Shark, seu filho da puta. Faquinha. Faquinha. Vamos. Tá entre eu e o Bob. Flip. Vamos. Vamos. Aqui acabou. Aqui pode pagar. Pode pagar pro Saulinho. Pode pagar pro Saulinho, caralho. Faca. Tá. Vai ser na última. Vamos, vamos, vamos. Easy. Puta que pariu. Forrei demais. Toma, bot. Albert, bot. Bob, bot. Shark. Uhul. Ai, quase deu merda. Quase deu merda nada. Ganhamos com folga. Essa flip aqui que fez a vitória, na real, né? Essa flip. Se não tivesse vindo essa flip, era a derrota. Ai, obrigado, meu Deus. Agora, azarado mesmo é o tal do Bot Albert, né? Que em 10 caixas, o feio da puta ganhou uma faca. Acabou que a Alpes e Move vale bem. Mas, pô, uma faca. Azarado é o Bot Albert. E o Bot Shark, né? Eu seria o Bot Albert. Aí, ó. Quantos dols deu tudo? 3.317. Ai, gostei da batalha, viu? Eu tava criticando a batalha logo no começo da live. Falei que esse negócio aí contra a Bot ia dar merda. Não sei o que, não sei o que lá. Eu vou manter todas as facas. Vou vender só as skins. Vou manter também a Alpe. E vou fazer mais uma batalha, velho. Bora mais uma dessa, clã? De malucão. Ah, tipo... E foda-se. Vamos, foda-se. Foi. Caldebote, caldebote, caldebote. Tem que dar caldebote pro Bot vim. E o Bot Shark veio! O Bot Shark veio! Caralho! Contra o Bot Shark, a gente tá no Profit infinito. Aí, ó. Aí, ó. Vamos! O Bot Shark é o freguês, porra! O Bot Shark é o freguês, caralho! Vamos! Só mantém, só mantém. Vamos, vamos! Só mantém, só mantém. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tamo muito na frente ainda. Tá tranquilo. Ganhamos. Vamos, caralho! O Bot Shark é muito freguês do Saulinho, velho. Vou vender todas as skins de novo. E vou fazer mais uma. Chupa, Bot Shark! Mano. Mano. Mano, tá muito fácil fazer grana nessa porra. Eu vou vender tudo. Eu vou fazer uma batalha absurda. Tá muito easy isso, pra ser verdade. Tá bugado. Tá bugado essa porra. Eu vou fazer uma batalha absurda. Eu vou vender tudo. Só não vou vender a Gangneer que eu quero pegar. Por mais que eu desacredito que vai vir a Gangneer. Acho que não vai ter ela, não. Mas vou manter ela pra ver. Vou. Eu vou. Eu vou fazer a batalha mais insana da história. Puta. Não tem o Bot Shark. Puto. O Albert ganhou a Butterfly. Calma. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Puta. 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 Caralho. Calma. A gente começou com 400 dólares, clã. Aí tá com 1.700. Vou criar essa batalha aqui. Que essa daqui eu sou especialista nela. Aí o Bot Shark entrou. Aqui acabou. Aqui é easy win. Aqui ganhei já. Aqui não preciso nem... Qual foi o Bot que ganhou a última mesmo? E o Albert tá ali, né, velho? Esse que é o negócio. Caralho, mané. Opa. Tô no jogo, tô no jogo, tô no jogo, tô no jogo. Não tô mais. Caralho, o clã noitava tão bem, velho. Noitava tão bem, velho. 400. Eu fiz... 5 mil. 5 mil dólares a partir de 400, velho. Eu fui muito guloso, pô. Eu vi a grana subindo muito rápido. Eu falei aqui que é hoje que eu fico milionário. Eu fui muito gulosão, pô. Puta que pariu. Vamos. Vamos. Mas vai ganhar essa porra. Albert é o caralho. Não sei se Albert ganhar de novo, eu vou ficar puto. Vamos. E na última. Ah, ganhou mesmo. Azarado é o Bot Albert. Caralho, clã. Com 400 doll, eu fiz 5 mil. E dos 5 mil, eu fiz 120. Real. 120 doll. Caralho, que ideia de jirico da porra. Fazer aquela batalha lá de 3 mil, pô. Essa batalha aqui, eu... Nossa. Mano. Porra, eu vou amassar o Bot Albert, irmão. Vamos. Tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo na mesma até o momento. Filho da puta. Caralho, não. O filho da puta. O Bot ganhou uma slouter, uma doppler. Mais uma? Não dá, pô. Não dá, não, pô. Essa batalha que eu tô fazendo aí não tá valendo a pena. E vocês fiquem incentivando. Fica que se foda. Depois eu ganho mais. Vamos. Porra, essa daqui é minha. Essa daqui é minha. Já abri com uma... Com uma Marble Fade, caralho. Vamos. Essa é minha. Vamos. 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 Podia ter pago a M9, né? Vamos. Essa é minha, porra. Vamos, caralho. Porra. Meu Deus do céu. Caralho, eu achei que ia dar merda, mané. Na hora que veio essa baioneta Marble Fade pro Bot Shark aqui, irmão. Meu Deus. Mané, eu tô tremendo. Mano, deu bom. Recuperamos, foi tudo. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá good. Tá ótimo. Guys, sede esse gonete, cupom sonho. Nós ainda temos mil dólares de saldo, pô. Não, não vou fazer merda mais não, velho. Posso até fazer mais batalha, até posso, mas eu vou nesse pique assim, ó. Na moralzinha, tá vendo? Bot Shark, Bot Crusher, Bot Albert. Sem doll. Ficar fazendo batalha de 3 mil doll, não, pô. Não. Batalhinha assim, ó. Nesse pique assim, de leve, tá ligado? Ah. Caralho, eu tô passando mal. Puta que pariu. E o legal é que foi dando ruim pra caralho. Do nada, deu bom pra caralho. É isso, velho. Aqui não é perdeu de novo. Mano, essa batalha contra 4 bot, contra 3 bot, velho, é extremamente arriscado. Na moral mesmo, se você quiser fazer uma batalha pra brincar aqui, batalha contra 1 bot, tá ligado? Não mete o louco, não, pô. 4 bot é muito difícil. A gente ganhou algumas até, só que a gente quase se fudeu um monstrão, pô. Eu contra o Bot Shark aqui já acabou. X1 contra esse Nilba. Paga. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Eita porra. Puta, irmão, eu vou perder por causa de 2 centavos. Fica vendo. Vou nada. Pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Pague imediatamente. Eu vou ganhar por causa de 2 centavos. 2 centavos. Chupa, Bot Shark, chupa. Aí, ó. 1x1 é mais legal, velho. 1x1 é mais legal, ó. Tá bom pra caralho. Eu já parei. Parei pra caralho. Você é louco? Passei mal. Quase deu ruim, pô. Então, no final das contas... Agora eu vou ter que dar um jeito de atrás da Gangneer de novo. Depois nós abre a caixa Invisible e ganha ela, se Deus quiser. Eu vendi até a Butterfly do sorteio, velho. Eu surtei. Eu surtei. Eu peguei a Butterfly do sorteio. Vendi. Pra fazer batalha contra o Bot Shark, velho. Eu fiquei maluco. No final das contas, deu bom, ó. Tamo com 10 mil doll. Coisa linda. Mas, ó. Arriscamos, hein? E agora? Pra conseguir outra Butterfly? Ixi. É o menor dos problemas, meu papito. É. Tá lá. Tá lá. Esse é o menor dos problemas, meu querido. Esse é o menor dos problemas. SESIGO.NET CUPONSONHO 40% de bônus no seu depósito. Usando o CUPONSONHO, você também participa dos sorteios diários e do sorteio mensal. Sorteio mensal do mês de agosto, que tá sendo uma Fire Serpent Minimal Air, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler. E o sorteio mensal do mês de setembro, que vai ser uma Alp Medusa, uma M4A1S Blue Fósforo e 10 facas Doppler. É, você não escutou errado, não. É uma Alp Medusa mesmo. Tá no inventário já, tá? Alp Medusa com Fallen Dourado no Scope. Butterfly Doppler. M9 Doppler. Carambit Doppler. Falcon Doppler. Falon Doppler. Bayoneta Doppler. Doppler pra caralho. Sesse Cigonete com o Ponsonho, eu ainda tô meio bugado dessas batalhas loucas que nós fez, velho. Parei, parei. Eu não vou mais fazer batalha hoje, não.